Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar, não, não tem tempo de ficar prostrado Promessas e milagres vão começar a acontecer No tempo certo, meu Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem, eu entendo esses seus questionamentos Está doendo, estás sofrendo Mas abre o teu coração que eu vou liberar uma palavra pra você Meu Deus, não deu pra ti uma prova maior Nada que você não possa suportar, aguenta firme Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Até tentaram te parar Mas tu viverás pra ver O que o meu Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Não é hora de você parar Não tem tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar, não, não tem tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo, meu Deus está cuidando Cuidando, 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 cuidando Mas vamos lá, tudo bem, eu entendo seus questionamentos Está doendo, estás sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Meu Deus, não deu pra ti uma prova maior Pra que você não possa suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje E verás pra ver O que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje E se passares pelo fogo Eu estarei contigo, filho E se passares pelas águas Ela não te afogará Porque eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu não te deixo E se teu barco parecer que vai naufragar Teu barco parecer que vai balançar Está causando dúvidas do teu coração Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Cantando sobre as águas Olha só quem vem aí Cantando sobre as águas Olha só quem vem aí Cantando sobre as águas Olha só quem vem aí Jesus, Jesus E ele dá uma ordem Mento para agora Tempestade cessa agora Cheguei, cheguei, cheguei Sou eu dono daqui Sou eu dono daqui Sou eu dono de lá Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor Meu amanhã será melhor que hoje Meu amanhã será melhor que hoje Profeitizo dias melhores pra tua vida, meu amigo Deus te abençoe demais